Quais são as ações pagadoras de dividendos recomendadas para setembro? E as melhores small caps para investir nesse mês? Como é que anda o desempenho das carteiras recomendadas desses ativos pela NoInvest? E quem vai responder tudo isso para a gente é a analista Angela Tossato. Oi, Angela, bem-vinda a mais uma edição do Analistas em Ação. Olá, Fábio. Olá, investidores. Muito bom estar aqui novamente no Analistas deste domingo. E dessa vez eu vou comentar um pouquinho sobre as nossas carteiras recomendadas para o mês de setembro. E também acreditem, o Murilo continua de férias, mas possivelmente na próxima edição ele já estará conosco aqui novamente. Angela, antes da gente falar em específico das carteiras, queria entender um pouquinho quais são as suas projeções agora para o índice em setembro, levando em consideração os últimos dias agora do mês de agosto e até mesmo o mês passado como um todo. é possível trazer algum tipo de projeção? E quais devem ser os pontos de atenção para esse mês de setembro? Sim, Fábio, vamos lá então. Para setembro estamos com perspectivas de vermos as empresas, aquelas pagadoras de dividendos com altas, mas mais tímidas, as small caps em alta também, mas com aquela magnitude maior, e no balanço disso tudo vemos o Ibovespa em alta também, mas naquela magnitude um pouco mais intermediária. Só que a gente não pode esquecer que pode vir muita volatilidade daqui para frente, principalmente nos últimos 15 dias do mês de setembro, que serão provocadas possivelmente pelas eleições, que se darão no início de outubro, que coincide também com o fechamento do mês, na sexta-feira anterior ao pleito. Mas agora, as expectativas para um prazo maior também, Fábio, não só para setembro, e que fazem a gente acreditar que a nossa Bolsa tem motivos para uma boa recuperação e voltar talvez aqueles patamares de junho do ano passado, eu vou comentar agora. Então são cinco motivos. O primeiro deles, que o Ibovespa ainda está muito próximo de dois desvios padrões abaixo da sua média histórica de múltiplos, ou seja, o Ibovespa está barato. O número dois, a Selic finalmente caminhando para o fim do seu ciclo de alto, que favorece a busca por investimentos em renda variável. O número três, então temos a inflação surpreendendo para baixo por aqui, e na contramão do resto do mundo, que está reportando a inflação cada vez mais alta, a exemplo dos Estados Unidos e dos países europeus também. O número quatro é a revisão do PIB para cima, que a gente chegou a ter lá no começo de 2022, a projeção de um PIB com uma contração superior a 1%, e agora a gente vê essas projeções convergindo para a casa dos 2% ou um pouquinho para cima. E o último motivo aqui são as possibilidades dos atuais candidatos à presidência irem em direção ao centro, o que traz aquela previsibilidade para o mercado. Só que um dos grandes riscos é a possibilidade de um terceiro turno, que o pessoal está falando em terceiro turno, daqueles desdobramentos pós-eleições que poderiam aumentar o risco do país ou minar a confiança do investidor estrangeiro. Então, ainda vemos espaço para que essa retomada vista recentemente, principalmente nos últimos 12 meses das small caps, também do Ibovespa, continue ao longo de setembro e também mais à frente. Legal, ficam então todos esses pontos de atenção para o mês de setembro e acompanhar então o que acontece ao longo desse mês. Vamos falar então agora das carteiras em específico, Angela, começando pela carteira de dividendos. Essa carteira atualmente está com 12 ativos recomendados agora nesse mês, entre eles Itaúsa, Petrobras, tem JBS, Alupar. Conta um pouquinho para a gente como é que está o desempenho dessa carteira. Bom, a carteira de dividendos se mostrou muito resiliente nesse último ano, então ela pegou caramba com aqueles grandes nomes, como a Petro, a Vale, a JBS, que tu recém comentou. Fábio, então nesses últimos 12 meses também ela fechou num patamar positivo de mais de 10% contra o Ibovespa, que é o benchmark, o índice de comparação da carteira, que é menos 7,8%. Então, no ano, só nesse ano de 2022, a nossa carteira entregou uma rentabilidade positiva também de mais de 12% contra aproximadamente 4,5% do Ibovespa, ou seja, só nesse ano já foi uma diferença de mais de 7 pontos percentuais. E no mês de agosto ela ficou um pouquinho abaixo do benchmark, ela fechou o mês positiva também em 3,8%, só que o Ibovespa fechou um pouquinho acima em 6,16%, então esse mês ela ficou um pouquinho abaixo. Mas a carteira de dividendos ela tem aquele portfólio diversificado, que é composto por empresas maduras, de grande porte, com geração de caixa robusta, que em períodos de inflação, inflação alta e elevação de taxa de juros, elas tendem a ter um fôlego maior. Por isso que essa carteira vem performando bem desde lá do início. Só que outro ponto que eu quero destacar aqui, Fábio, é a rentabilidade dessa nossa carteira de dividendos ao longo do tempo. Então desde o seu início, lá em março de 2021, a carteira já entregou mais de 20% de rentabilidade contra menos 1,62% do Ibovespa no mesmo período. Então, sempre que formos pensar em um portfólio, temos que pensar naquele longo prazo, que o que importa no fim das contas é aquela rentabilidade ao longo do tempo e não de um período isolado. Legal, Angela, ainda falando dessa carteira, tem novidade agora para ela nesse mês de setembro, a chegada de um novo ativo, no caso a Gerdau, e também a diminuição da exposição em Vale. Conta um pouco para a gente, então, o porquê dessa estratégia de trazer Gerdau para a carteira e diminuir essa exposição na mineradura. Então, eu vou começar explicando os motivos que fizeram a gente reduzir a Vale de 15% para 10%. Então, vamos lá. A companhia tem uma grande exposição à China, que a gente está vendo também no noticiário, que está atravessando por um momento conturbado. Os chineses também estão reduzindo seus empréstimos imobiliários com aquele receio de não receberem os imóveis, já que as construtoras por lá seguem numa situação muito ruim. E o início dessa crise foi evidenciado alguns meses atrás com aquelas notícias envolvendo a Evergrande, a gigante da construtora chinesa. Então, como mais de 20% do PIB chinês depende do setor imobiliário, e 57,4% da receita da Vale do ano passado foi proveniente de lá, claro, porque a China é um grande demandante das commodities produzidas pela companhia. E diante dessa desaceleração econômica da China, vimos o sentido de reduzir a alocação em Vale, pois a gente não estava mais confortável com essa exposição, com tanta exposição à China. Por isso, decidimos diversificar a geografia e incluir a Gerdau nesses 5% que deslocamos da Vale. Então, entrando um pouquinho aqui na Gerdau, a Gerdau é a maior siderúrgica brasileira. Então, é uma das principais produtoras de aço do Brasil, da América Latina, e com uma atuação muito expressiva dos Estados Unidos. Por isso que a gente fala em geografia, diversificação geográfica. Então, 40,9% do total da receita da Gerdau em 2021 veio dos Estados Unidos. Por isso, essa expressividade fora do país asiático desviou nosso olhar para a Gerdau. Então, ela é uma empresa que vem fazendo alguns ajustes desde 2018, tanto nas plantas da América do Norte, quanto na profissionalização da gestão da empresa. O que tem ajudado a companhia a chegar nesse bom momento que ela está agora. Então, na América do Norte, eles vêm vendendo plantas pouco rentáveis e expandindo as melhores plantas. Então, o resultado disso tudo foi que a Gerdau teve a melhor trimestre da história da operação da América do Norte, que representou nada menos que 42% do seu EBITDA consolidado no trimestre. E a profissionalização da gestão, que por mais de 100 anos foi comandada por membros da empresa, foi feita através da nomeação do novo CEO, Gustavo Webeck, que está também na empresa desde 2018 e vem dando os bons resultados, porque ele tem muito foco no retorno e na redução do endividamento. Então, o reflexo desses dois pontos que acabei de comentar está sendo visto, inclusive, na política de distribuição de dividendos da Gerdau. Um patamar ainda um pouco tímido de payout, o payout é aquela parte do lucro líquido que é distribuído aos acionistas, mas com uma relação direta com as metas de desalavancagem da companhia. Então, isso é um bom sinal, porque uma distribuição ainda maior de proventos pode vir a acontecer, a ocorrer no futuro. Pois a companhia está conseguindo reduzir sua alavancagem financeira trimestre após trimestre. Isso a gente tem visto, de acordo com a divulgação de resultados da Gerdau. Legal, agora a gente passa para falar de uma outra carteira, a carteira de small caps. Atualmente, ela está com homens ativos recomendados. Essa carteira tem como objetivo superar o índice de small caps. Entre os principais ativos que fazem parte dela atualmente são Pets, Arezzo, Brasil Agro, Minerva. Traz para a gente, então, um pouquinho também, Angela, como é que está o desempenho dessa carteira? Claro, Fábio. Então, a carteira de small caps tem mostrado uma boa recuperação nesses últimos dois meses, principalmente de julho, os meses de julho e agosto. Já foram mais de 16% de alta. Mas, por mais expressiva que pareça, essa alta nesses dois bimestres, essa alta bimestral, ela corrige apenas uma pequena parte da queda sofrida nos últimos meses. Eu diria nos últimos 12 meses. Ainda a gente tem um caminho longo pela frente até que as small caps recuperem todo esse terreno perdido, porque, como comentamos, esse último ano foi pesado demais para essas pequenas empresas da nossa Bolsa. Mas, olhando para o longo prazo, que é o objetivo também dos nossos portfólios, a carteira está positiva em mais 16,8% desde seu início, que foi lá em outubro de 2020, contra 6,10% do benchmark dela, que é o small, o índice de small caps da B3. E no mês de agosto, Fábio, ela ficou um pouco acima do benchmark, bem tímido ainda, mas ela fechou o mês com 11,62% de alta contra 10,92% do small. Tá certo. E para esse mês, essa carteira não teve novidade, foram mantidos os mesmos ativos que estavam na carteira do mês passado. Angela, qual foi a estratégia, então, para não fazer, não trazer atualizações agora para a carteira nesse mês de setembro? Então, Fábio, como a gente está vendo aquele cenário daqui para frente, que nem eu comentei antes, small caps se recuperando forte, o Ibovespa também em alta, mas numa magnitude intermediária, e as empresas pagadoras de dividendos com umas altas mais tímidas, a gente não fez alterações para o mês de setembro, porque a gente entende que a nossa carteira está preparada, inclusive para enfrentar a volatilidade que pode se desencadear ao longo desse mês, por conta das eleições também, que a nossa carteira vai fechar no último dia, na última sexta-feira do mês, e também na segunda-feira já vai ter passado as eleições. Mas assim, a gente está com um portfólio bem diversificado, temos empresas do setor de petróleo, temos agro, temos mineração, varejo, tecnologia, e mais algumas outras, e todas as empresas têm um potencial de crescimento para o longo prazo com aquela geração de caixa que a gente tanto gosta. Algumas já têm aquela estrelinha também aqui do lado, porque elas já estão distribuindo dividendos, que é no caso da Minerva, da Aura Miner, os da Irani, a Brasil Agro também, a Kepler Weber, e as outras estão naquele caminho para que isso aconteça, que é o caso da Intelbras. Então, Fábio, aqui a estratégia das nossas carteiras é selecionar aquelas boas empresas para que o investidor tenha o ganho de capital no longo prazo, mas com aquela flexibilidade de fazer alguns ajustes nesse meio do caminho se a gente perceber alguma mudança de cenário. E para setembro não vimos necessidade de ajustar posição porque achamos que a nossa carteira já está na direção do vento. Tá certo. E quais destaques, então, você pode trazer dessa carteira, já que ela é bem diversificada em diversos setores, o que você pode apontar, então, para a gente de destaque? Vamos lá, Fábio. Então, eu vou trazer hoje um pouquinho da Irani, que foi um tema de uma nova sessão que a gente abriu na carteira esse mês, que é o Revisitando Teses. Então, cada mês nós vamos falar de uma empresa que está na nossa carteira há bastante tempo e, por vezes, ela está um pouquinho esquecida ali. Então, vamos lá, gente. A Irani é a maior produtora de papel de embalagens e de embalagens de papelão do lado do Brasil. Essa small cap ganhou uma atenção especial no relatório desse mês porque a gente acha que o setor de embalagens está se desenvolvendo e ainda tem muito crescimento pela frente em função das práticas ISD, que vamos comentar um pouquinho. Então, o consumo consciente, visando a preservação do meio ambiente, está aumentando aquela demanda por papel como material sustentável, que muitas vezes ele vem em substituição ao plástico, principalmente na fabricação de ácidos flexíveis, os famosos cotonetes, canudos também e aquele gesso acartonado. Então, outro ponto que beneficia a companhia é a substituição das sacolas plásticas com o crescimento do e-commerce, que ele demanda mais papel do que o varejo tradicional. Então, além das lojas de varejo estarem também se adequando às práticas mais sustentáveis e utilizando cada vez mais sacolas de papel. Aqui tem um fato bem interessante, que a Irani tem mais de 60% da sua produção destinada para a indústria de alimentos, principalmente de proteínas. Então, esse fato deve beneficiar a companhia nesse segundo semestre devido à boa fase que esses mercados estão expostos. E, além disso, em virtude da sazonalidade, o último trimestre é tradicionalmente mais agitado, com um volume maior de exportação de proteínas para a China, destinadas às festividades do Ano Novo Lunar, que acontecem por lá entre os meses de janeiro e fevereiro. Então, a demanda por embalagens também aumenta. E esse último fato beneficia outro small cap que temos na carteira, que é a Minerva Foods. Então, devido à sazonalidade, temos pelo menos duas empresas que compõem nosso portfólio de small caps que podem ser beneficiadas nesse segundo semestre. Legal, Angela. Esses são, então, os principais destaques das carteiras recomendadas no Invest de dividendos e small caps. Lembrando que todos os detalhes você consegue acompanhar no nosso site, investnews.com.br, na seção carteiras. E agora, a gente vai para uma outra parte aqui do nosso programa, que é responder perguntas que são enviadas por quem acompanha o Invest News. Vamos, então, a elas? Bom, Angela, para a edição de hoje eu separei duas perguntas que a gente recebeu aqui, uma delas, inclusive, até do último programa que contou com a sua participação falando sobre dividendos. A pergunta é do Luiz Fernando de Souza e ele diz, fiquei na dúvida sobre o pagamento de dividendos em ETFs. Como ele se traduz em números? Por exemplo, se o ETF vale R$10 e há pagamento de dividendos em 10% naquele mês, teoricamente, o ETF passa a valer R$11? Não necessariamente, porque uma coisa é a cota negociada na Bolsa e outra coisa é a cota patrimonial do ETF. Então, o patrimônio do ETF vai aumentar com esse recebimento de dividendos e as cotas tendem a se valorizar já que elas representam uma fração desse capital. Então, com isso, apesar de não haver o recebimento desses dividendos em dinheiro pelos cotistas na conta corrente como acontece nas ações, há benefícios indiretos, que é como aquele programa de recompra de ações, que por mais que reduzam o número de ações em circulação, não necessariamente vai haver a valorização maior das que restaram. Certo, a gente também tem uma pergunta enviada pelo Jean Macedo e ele diz, sou investidor iniciante da carteira de dividendos, esse giro da carteira mensal é normal? Bom, vamos aqui então, Jean, a gente sempre busca as oportunidades do mercado e como comentei há pouco também, a gente busca oportunidades em empresas e de acordo com o cenário a gente vai moldando essa carteira, porque a gente já fez estudos que se a gente tivesse mantido aquele primeiro portfólio lá desde o início de março de 2021, a rentabilidade da carteira teria sido bem diferente, então a gente só vai ajustando posições. e aí também a gente consegue perceber que ao longo do tempo não foram feitas tantas mudanças assim, saíram somente oito ações do portfólio, geralmente as mudanças são em realocação de posição. Tá certo, essas são as perguntas então dessa semana, se você tem dúvidas e gostaria de enviar aqui para os analistas responderem, aproveite para deixar nos comentários desse vídeo. A edição de hoje fica por aqui, lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos às nove horas da manhã. Ângela, muito obrigada por mais uma vez você participar aqui do nosso conteúdo. Obrigada, Fábio, e tenham todos uma boa semana. É isso aí, até mais pessoal, tchau, tchau. E aí 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 E aí